Você já deve ter tentado se livrar de açúcar várias vezes, não é mesmo? Mas basta qualquer ansiedade, especialmente para as mulheres na fase pré-menstrual, você não resiste e se esbalde em um doce. Por isso eu hoje quero dividir com vocês, de uma maneira bem didática, em menos de 10 minutos, os meus 5 segredos para se livrar do vício em açúcar em 10 dias. E para quem ficar até o final, eu tenho duas dicas bônus. Pessoal, não se esqueça de dar like nesse vídeo, isso é muito, muito importante mesmo para o canal e se inscrever ativando o sininho de notificações. Lembrando, pessoal, não faça nada sozinho. Nesse momento em que todo mundo está em casa de maneira forçada, hoje está muito mais fácil você ter acompanhamento médico pela telemedicina, que foi liberada nesse momento. Para saber mais a respeito de como você pode ser atendido sem sair de casa, mande mensagem para o número 11 971 30 13 12. Vamos ser bem honestos. É muito difícil hoje uma pessoa bem informada como você não ter, pelo menos, uma boa noção dos alimentos que são ou não são saudáveis. Especialmente se você segue o meu canal, você já deve estar cansado de saber sobre esse assunto. Mas por que você continua comendo errado, então? Por que você se sabota? A resposta é simples, você é viciado ou viciada em açúcar. Então o objetivo desse vídeo é fazer você se livrar do vício em açúcar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Coma mais proteína. Os alimentos proteicos vão te ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Não sei se você sabe, mas são os alimentos ricos em açúcar e farinha refinada que fazem oscilar os seus níveis de glicose o dia inteiro. É essa montanha-russa de glicose alta e glicose baixa no sangue que te faz ter compulsões. De todos os macronutrientes, é a proteína que mais demanda do organismo, mais gasta energia no metabolismo e regula os níveis de glicose no sangue. Qualquer alimento rico em proteínas vai ajudar, como carnes orgânicas, especialmente o frango caipira e os peixes pescados, leite com caseína A2 de alguns bovinos e de cabra e os produtos fermentados desse leite, como o kefir, além dos ovos orgânicos, leguminosas que ficaram de molho de 24 a 48 horas para tirar as lectinas, como feijões e lentilha. Consuma mais gorduras do bem. Ao comer as gorduras do abacate, do coco, azeite de oliva, manter clarificada peixes gordos, carnes orgânicas, nozes e castanhas, o seu corpo começa a aprender a queimar gorduras e começa a queimar menos açúcar. Os copos cetônicos derivados das gorduras são combustíveis alternativos que ativam o seu cérebro, te emagrecem e te enchem de uma energia limpa que te afasta da fadiga crônica. Então vale muito a pena se livrar do vício em açúcar. Consuma mais fibras. Esses elementos te deixam mais cheio e por muito mais tempo saciado. Dão suporte ao detox e te ajudam a se livrar da candida. Esse fungo candida é um dos principais motivos da sua compulsão por açúcar. A candida manda o seu cérebro pedir açúcar. Você deve comer por volta de 40 gramas por dia de fibras. Vegetais que já comentamos aqui, como nozes, castanhas e abacate. E outros como folhas, linhaça, chia, quinoa, amaranto, psyllium, entre vários vegetais e frutas. Vai ser top para você atingir essa meta de 40 gramas por dia. Consuma mais alimentos fermentados. Kefir, kombucha, picles fermentados, que sejam orgânicos, vinagre de maçã orgânico, chucrute, nato, miso, tempeh, quixi. Além de combater candida, lembra da candida que te faz vontade de comer doce? Eles também ajudam a reduzir algumas bactérias que também podem estar mandando você comer doces. Isso vai ser fundamental para você conseguir superar o seu vício em açúcar. Troque por estévia, maltitol, talmatina e outros adoçantes naturais, mas com ênfase na estévia. Mas precisa ser uma forma natural e não misturada com outros adoçantes artificiais, ok? Isso vai ajudar muito também na compulsão. Mel orgânico e açúcar de coco podem ser alternativas boas, mas só recomendo o consumo esporádico desses. Porque podem também alimentar a candida. Agora para você que ficou até aqui, eu tenho um bônus. Duas dicas extras. Durma 8 horas por dia. Ao dormir mais, você ficará mais horas em jejum e menos horas acordado e com menos oportunidade de comer calorias vazias. Controle o seu estresse com 3 períodos de respiração profunda por dia. Por pelo menos 5 minutos cada período. Não deixe as coisas pequenas te tirarem do sério. Toda vez que algo te aborrecer, projete esse fato um ano no futuro. Normalmente, após 12 meses, você nem vai se lembrar daquilo que te aborreceu. Se aquele fato não tiver significado um ano para frente, por que tem que ter significado hoje? Use esse truque para que seu córtex, seu cérebro superior racional, possa controlar os impulsos do seu sistema límbico, o centro das suas emoções. Mais uma coisa fundamental para dar adeus ao vício do açúcar. Se você implementar essas dicas por 10 dias consecutivos e não ingerir nenhum açúcar, farinha e outros produtos feitos com farinhas nesse período, eu te garanto que vai conseguir se livrar do vício. Depois de se livrar, eu recomendo que ingire açúcar e massas ou outros alimentos alimentados processados e industrializados, no máximo a cada 15 dias, sendo o ideal apenas uma vez por mês. Deixa para fazer isso naquele dia do mês que você tirou para rever os seus amigos que comem errado, para aquela saída em grupo. Isso depois que acabar a quarentena, é claro. E atenção, se você for mulher e tiver desequilíbrios hormonais, é muito importante o acompanhamento médico para corrigir, mesmo pela telemedicina falada no início desse vídeo. Porque esses desequilíbrios podem fazer você voltar ao vício em açúcar, depois de algum tempo. E eu recomendo você, profissional de saúde que quer começar a atender na telemedicina, que conheça a plataforma Amigo. É o produtuário eletrônico mais completo do mercado e eu conheço vários. Eles têm um módulo integrado de telemedicina com todas as certificações digitais necessárias, além de um atendimento top. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam a excelência em saúde. Conheça o grupo de apoiadores. O link está na descrição. Você vai participar de um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas. Você também pode participar pelo clube de membros do YouTube. Mas se fizer isso, se clicar no botão abaixo desse vídeo, dentro do próprio YouTube, eu preciso que você mande os seus dados por e-mail, ok? Devido às políticas de censura nas redes sociais, o grosso do meu material agora será pelo meu site, canal do Telegram e podcast. Se você gosta do meu material, não tenha preguiça e confira os links na descrição, ok? Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração. Não se esqueça de dar like no vídeo, clicar no botão de inscrição do canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Um grande abraço e um beijo no seu canal. Um grande abraço e um compartilhe!